MÚSICA Questão número 11 é sobre talheres. Olha a historinha aqui. O conjunto dos 30 talheres de uma certa casa é construído de garfos, facas e colheres de aço inoxidável e aço comum. Sabe-se que existem 5 facas, 6 garfos e 7 colheres, todos de aço comum. O número total de garfos é o dobro do número de facas de aço inoxidável. O número de facas de aço inoxidável excede o número de colheres desse mesmo tipo de aço em duas unidades. Quantas colheres tem esse conjunto de talheres? Olha só, desculpe a minha falta de conhecimento sobre talheres, mas eu tenho impressão que todos os talheres de todos os faqueiros são feitos de aço inoxidável. Porque o que é o aço comum? O aço comum é aquele que é usado para fazer trilho de trem. Então eu tenho a impressão que todos os talheres hoje em dia são feitos de aço inoxidável. Eu não sei como era antigamente, se eles faziam talheres de outros metais, mas enfim, essa história de aço comum e aço inoxidável, isso aqui eu acho que não procede não, tá? Então, depois você pesquisa aí essa história de aço, porque isso aí pode cair na sua prova de química. Então ele falou aqui sobre três tipos de talheres, colher, garfo e faca, e tem dois tipos, comum ou inoxidável. E ele dá umas informações sobre essas quantidades. Isso aqui cai bem fazer uma tabelinha com esses números, né? Vamos fazer uma tabelinha aqui. Nas linhas nós vamos colocar colher, garfo e faca. E nas colunas, inoxidável e comum. Tá, então tá aqui nossa tabelinha, colher, garfo, faca, aço inoxidável e aço comum. Vamos colocar essas informações aqui. Olha só, existem cinco facas, seis garfos e sete colheres, todos de aço comum. Então, aço comum, essa coluna. Então, são cinco facas, cinco facas. Seis garfos, garfo tá aqui, seis garfos. E sete colheres, sete colheres. Então, aqui já colocamos essa primeira informação. A segunda informação. O número total de garfos é o dobro do número de facas de aço inoxidável. Olha só, o total vai ser a soma desses dois valores aqui, né? Vamos colocar esse total aqui do lado. Ó, então o número total de garfos, garfo aqui ó, total de garfos aqui. Tá, então o número total de garfos é o dobro do número de facas de aço inoxidável. E a gente não sabe, né? A gente não sabe quanto que é o número de facas de aço inoxidável. Então, que tal chamar de X? Então, o número de facas de aço inoxidável. Faca de aço inoxidável é isso aqui. A gente não sabe, né? A gente só sabe o número de facas de aço comum. Inoxidável a gente não sabe. Então, é uma boa ideia chamar isso aqui de X. Então, vamos chamar de X facas de aço inoxidável. Então, vamos lá. O número total de garfos... Número total de garfos, ó. Total de garfos é isso mais isso. É o dobro do número de facas de aço inoxidável. Então, o dobro disso aqui é 2X. 2X é a soma desses garfos com esses garfos. Então, aqui a gente já pode preencher essa informação, né? Se esse total aqui é 2X e aqui a gente tem 6, quanto é que sobra pra cá? 2X menos 6. Então, claro, quando a gente descobrir isso aqui, automaticamente a gente descobre isso aqui. Bom, ele falou ainda que o número de facas de aço inoxidável excede o número de colheres desse mesmo tipo de aço em 2 unidades. O número de facas de aço inoxidável, tá aqui, ó. Facas de aço inoxidável. Excede o número de colheres desse mesmo tipo de aço, que é esse aqui, em 2 unidades. Então, quanto é que é esse número aqui? Já que esse aqui excede esse em 2 unidades, esse aqui é X menos 2. Olha só, você podia trabalhar com X e Y, tá? Aí você ia ficar com um sisteminha. Mas quase sempre nesses problemas, dá pra você fazer com uma variável só, uma incógnita só. Então, tá, colocamos aqui essas informações. A primeira informação. A segunda informação nos deu isso aqui. E a terceira informação nos deu isso aqui. E agora, o que a gente vai usar? Ah, tinha informação escondidinha aqui, ó. 30 talheres. Esse número total é 30. Então, com isso, a gente vai ficar com a equação e a gente acha o X. Então, somando todos esses valores aqui e igualando a 30, nós vamos ter X menos 2 mais 7 mais 2X menos 6 mais 6 mais X mais 5 isso dá 30 são 30 talheres. Prontinho, é só resolver isso aqui. Aqui a gente tem 6 corta com 6 o que mais? Olha aqui X com 2X com X vai dar 4X e aqui a gente tem menos 2 mais 7 5 5 e 5, 10 é igual a 30 Então, isso aqui vai ficar 4X é igual a 20 e X é igual a 5 Pronto, já temos o X Então, dá pra gente calcular todo mundo aqui. O que ele está perguntando? Quantas colheres tem esse conjunto de talheres? As colheres do conjunto de talheres são essas e mais essas quer dizer X menos 2 vai dar 3 Então, isso aqui vai ficar 3 mais 7 igual a 10 10, olha aqui são 10 colheres resposta correta letra A de alfa E compartilha E compartilha E compartilha And進 1 2 2 Бы 2 Aba e 2 4 E 2 9 9 10 11